E aí, piscinhos, tudo bem com vocês? Ah, aqui é o Santiago de Janeiro, trazendo mais um vídeo com vocês E hoje, galera, vamos trazer aqui Minecraft E hoje a gente tá no nosso segundo episódio da sobrevivência Então, bora continuar a nossa aventura Ok Deixa eu dar A ovelha não gosta, agora com a minha vida Olha, é um coelho 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 Olha o coelho Coelho Ok, agora vamos pegar um pouquinho de madeira Deixa eu ver Oxi Eu só escutei o Creeper É sério, eu só escutei o Creeper Ah, a raposinha Raposinha Pronto Agora, agora vamos Vamos tentar achar o que, galera? Vamos tentar, eu vou Eu vou tentar minerar Vou tentar Como é que eu posso dizer, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou pegar madeira Porque eu tô sem machado Acho que essa árvore é muito grande Tá Aqui Aqui Ok Eu tinha prendido essa vaca Ou a vaca entrou aqui mesmo É verdade A vaca entrou Porque eu não tinha Mano, a vaca tá presa A vaca tá presa Não era pra acontecer isso, mas tá bom Pelo menos tem um pouquinho de bife E agora, bora fazer a nossa mina aqui, galera Pelo menos tem um pouquinho de bife Ok Ok Vou tampar aqui Mas vai demorar Pera, mas a gente não podia nem... a gente não precisava nem cavar aqui Nossa, o que... o que que eu fui fazer? Tá Eu vou tampar aqui pra não ter perigo de nenhum animal cair aqui Olha o porquinho ali Deixa eu Pera, eu não vou pegar o porquinho Vou pegar a raposa Eu peguei uma raposa Vem a raposa, raposa Tails Eu vou pegar o porquinho aqui Agora eu vou ter que abrir aqui Ok Não me perguntem porque que isso aqui é de terra É de terra porque... Eu vou pegar o porquinho Isso Vou pegar o porquinho Ok Dá pra fazer mais de 99 É mais rápido É mais rápido Bem mais rápido Ok Ok Aqui Pega graveto 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 Nessa aqui Nessa aqui eu fui bem burro Ah não Eu dropei Eu dropei Eu dropei Essa coisa Esse coisa Esse coisa por quê Será que é porque eu sou burro Ou também não sei Tá Tá Dá pra fazer uma pá E uma inchada Uma inchada Eu acho que isso aqui é inchada Sei lá É inchada Inchada de madeira Tá Agora galera Temos que ir aqui Pra essa montanha Essa montanha Ok A gente tem que ir pra essa montanha Cava 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 Gente eu tava falando cavar Não tava falando vaca Tá Agora Nossa Agora que eu percebi Quando a gente minera carvão Ou algo do tipo Da XP É Nesse aqui não deu Não dá XP Mas tá bom Tá Aqui Minera Minera Eu tô achando que essa picaretinha aqui Não vai dar pra fazer nada Mas eu tô fazendo isso aqui Que dá muita coisa Aqui 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 Tá ficando de noite Tá ficando de noite Ou é impressão minha Tem outro Subi Subi Aqui tá mais iluminado Ou é minha impressão Ok Eu com certeza acho que me perdi da minha casa É Retiro o que eu disse Perdi nada Uh Escurecendo Não Eu vi Eu vi Spawnando uma bruxa Agora o mimiminho Vamos o mimiminho Vamos o mimiminho Spawnemo Já tava começando a ficar de noite Agora bora Bora Tentar achar Bora continuar nossa mineração Sai que numa dessas a gente consegue achar diamante Eu não tô mais a correr Tá Disse Vocês Vocês sabem por que que eu não tô conseguindo mais correr? Não 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 Eu sou cagão demais Eu sou cagão demais Tá 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 comprometido Eu escutei um barulho naquela caverna Eu escutei um barulho naquela caverna Não vem mentir pra mim jogo Eu escutei O jogo eu acho que eu O jogo O jogo tá mentindo pra mim Mas eu escutei Eu escutei muito direitinho Eu quero comer Mano, eu escutei muito direitinho o barulho, mano Se vier Alguma coisa Eu vou me cagar nesse carro Não, não, não Eu sabia Eu Sabia Eu sabia Eu sabia Tem aranha ali Tem aranha Tem aranha Maior que Maior que mi Maior que eu Eu tô dando fora daqui Tá ligado, meu irmão? Que mentir Eu não vou dar o fora tão cedo assim Eu quero achar diamante Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pera Acho que eu tava cavando mesmo Onde que eu tava cavando, Jesus? Onde que eu tava cavando? Não era aqui Ah, é ali, é ali Ó, achei o buraco Buraco longo Aqui, ó Tá, eu sei que assim Não dá pra ver nada Mano, por que cada vez que eu me aproximo daqui Chega um barulho de algum monstro diferente? Será que é porque aqui tem monstro? Ó Eu tô dizendo, cara Eu vou me deparar Não quer que chegue perto dele? Ah, não, quebrou Ai, quebrou minha picareta Eu tô fazendo um monte de negócio Sim, eu tô Mas, galera Eu tô fazendo um monte de bancada Por causa que Eu tenho medo Tá Um joguinho pra Um joguinho tipo Minecraft Eu sei que ia ser bobagem Eu Eu, Santiago Tenho medo De Minecraft Eu sei que isso aí é bobagem Mas, galera Eu tenho medo Ó Picareta de pedra Vai bem mais rápido Tá Agora vamos parar De vir pra cá E vamos continuar pra cá Mano Mano, eu sei que vai ter Algum monstro aqui Eu já tô escutando Mini zombie E tá começando a ficar mais Eu sabia Chegando cada vez mais perto Chegando cada vez mais perto Tá, eu vou cavar um pouquinho mais pra cá Porque eu tô chegando cada vez mais perto Mas Mas, tipo Eu não Eu não consigo achar nenhum minério Eu não consigo Eu não consigo achar nenhum minério Também Muito Também muito menos Eu consigo achar Os monstros, cara E tá ficando cada vez mais iluminado Não, não Ah, não Eu já tenho um negócio que acabar Não, não Aqui é com certeza uma caverna, sabe? Tá aqui Quanto mais eu me aproximo mais Eu acho que eu tô me aproximando dos monstros Tá, isso Agora minha picarela tá quebrando Nossa, eu pensei que aqui era uma ruta nova Será que se eu cavar aqui Não, eu vou ter que cavar aqui E fazer um negócio aqui Tá, minha picareta vai quebrar Isso eu sei Mas eu vou ter que continuar cavando Pra descobrir o que que tem Ai, cara Esses barulhos da picareta quebrando Me dá um medo Ai, cara Vai me dizer que eu não consigo mais A burrice do cara Burrice 100% Pera 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 Eu sou burro pra caramba, meu Por que que eu não continuei a cavar aqui? E eu também tenho crafting table Deixa eu só fazer isso aqui Só mais uma dança grave aqui E bora colocar aqui a pancada Eu vou fazer mais uma picareta E um machado de pedra Ok, eu poderia fazer Eu vou continuar cavando desse lado Porque com esse lado eu acho que eu acho os monstros, sabe? É E aqui provavelmente deve ter terra Porque eu não sei Por que? Por que? Alguém pode me dizer Ui, era aqui Era aqui, mano Era aqui Nossa, cara Ah, vou tentar Um pouquinho mais Porque Como que eu acho Um pouquinho mais deles Mas, cara Como é que eu vou voltar Aqui pra cima? Tá Eu sei que isso é meio burro Mas é só Vou colocar um negócio Aqui e aqui É Mais Aí É É, só pegar na velocidade Correr Tá Eu vou pegar pra Pera Isso aqui é Com picareta Olha o Creeper ali Olha o Creeper Creeper Deixa eu Deixa eu Tá na hora de matar Eu consegui achar aqui Uma caverna Eu sabia que era aqui Pelo menos Ai Ai Ela vem se Ela vem se Bata nesse zumbi E ele me bate Será que eu desço, galera? Será que eu desço? Sei não Sei não Eu acho que eu vou morrer Vou perder minhas coisas Mas eu vou teleportar pra casinha E eu posso voltar Mas Tudo beleza Será que a gente consegue derrotar Os monstros Os monstros Tá Ok Eu achei uma caverna Tá Como é que eu vou voltar pra casa? Será que eu consigo voltar pra minha casa ainda? Será? Tá com medo de eu cair? Vou ter que explorar a caverna Será que eu preciso comer? Só que como eu vou comer sendo que tem um zumbi Logo aqui em cima Será? Não Acho que ele já foi embora Tá Agora Velocidade ativa É Então se eu tiver Se eu fiquei preso aqui Vou sair desse mu Ah Ah Agora tá correndo um Um toque Tá Eu preciso me apressar logo Tá Me saindo Caralho Caralho E Foi Melo agora pra correr parece que não tá mais funcionando Ok Agora me ferrei de ver Ok Agora me ferrei de ver Ah não Ok Mãe 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 Ele tá babinho, né? Ele tá babinho, né? Ele tá babinho, né? É ele que me assustou? Mãe 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 Eu perdi todos os meus itens Mas eu tô recuperando Ok Recuperei todos os meus itens Recuperei todos os meus itens, galera Recuperei Ok Eu tô parecendo No mesmo dia, ó Ó Eu não peguei tudo Eu não peguei tudo É Sabia que eu não tinha pegado tudo Tá Agora Agora Eu já tenho aqui O que que eu posso falar? Pera, galera Eu já falto aqui Tá, galera? É bem rapidão Voltei, galera Então É Eu só tinha Eu só tinha que tomar água Mas era bem rapidinho Ok Agora Agora Bora correr Ih Ai Macaco morreu Ok, galera Eu sei que esse episódio Foi bem curtinho, né? Deixa eu ver Quantos minutos Foi 25 Mas Galera Eu acho que eu vou terminar O último vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você achar o céu Like Like Desafio Like Like Desafio Até o próximo vídeo Eita Eita Vou morrer Vou morrer Nossa, cara Quase Deixa eu só Dar um Despedida Aqui, ó Até o próximo vídeo E Tchau Falou É Nossa Não se esqueça de se inscrever Eu Eita Eita